Governando com responsabilidade, orgulhosamente apresenta Big Time Orquestra Big Time Orquestra A sua festa só está começando Com o melhor do Swing, Soul & Rockabilly Com vocês, Big Time Orchestra A sua festa só está começando Boa noite, Rio de Janeiro Rio das Ostras, Cidade do Tchê A sua festa só está começando 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Legenda por Sônia Ruberti